Se você está no YouTube, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Todos os dias a nossa equipe recebe inúmeras mensagens com denúncias dos moradores reclamando dos problemas aqui na cidade. Seja das ruas esburacadas, seja da falta de saneamento básico ou até mesmo do lixo a céu aberto. Só que algumas pessoas esquecem que esse trabalho precisa ser um trabalho em conjunto. Não adianta a prefeitura mandar um carro de lixo, a coleta do lixo, implantar os ecopontos em pontos estratégicos da cidade se alguns moradores não têm a consciência. Foi o que aconteceu aqui na Avenida das Laranjeiras, sentido a Santa Luzia. Como vocês podem observar, um morador, provavelmente comerciante, descartou uma quantidade imensa. Nós verificamos nas embalagens que são produtos vencidos, são do ano de 2005. Bom pessoal, fica aí então o alerta para essas pessoas que procurem um ecoponto ou algum ponto estratégico para descartar esse material, já que não vai ter mais serventia, porque esse tipo de atitude acaba prejudicando não só os moradores, mas também a prefeitura que é responsabilizada por esse tipo de atitude. Assim como a prefeitura tem o dever de manter a cidade limpa, nós como sociedade moradores também precisamos tomar consciência de que esse trabalho é um trabalho em conjunto. Assim como a prefeitura tem a obrigação de manter a cidade limpa, nós como moradores e sociedade também temos essa obrigação. Afinal de contas, é um trabalho em equipe. Fica aí o alerta para os moradores não cometerem esse tipo de erro.